Estamos de volta, 7 horas e 40 minutos, um motorista de táxi foi assassinado numa tentativa de assalto, isso aconteceu em São Gonçalo. Quem estava na hora disse que os bandidos fingiram ali que eram passageiros, anunciaram o assalto e acabaram atirando. Vamos falar com a Ana Beatriz Lourenço, tem mais informações sobre esse crime covarde desses bandidos. Exatamente, Fachel, essa é a palavra, um crime tão covarde, né? O taxista estava transportando dois passageiros que haviam embarcado no centro de São Gonçalo. De acordo ainda com testemunhas, depois de 3 quilômetros de viagem, eles anunciaram o assalto e atiraram contra o taxista. Francisco Moreira da Costa Filho, de 53 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já os assaltantes conseguiram fugir. Segundo a polícia, esse crime aconteceu ontem, no início da tarde, na estrada do Boqueirão, em São Gonçalo, inclusive bem perto de uma escola. Um homem que passava pelo local encontrou a vítima caída no chão. Francisco chegou a ser levado para o hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu e morreu ainda ontem. Um colega dele, taxista também da mesma cooperativa, lamentou a morte do amigo. Vamos ouvir. Vai fazer falta para a mãe. O Francisco cuidava da mãe, que a mãe era cadeirante. Vai fazer falta para a esposa, vai fazer falta para a família inteira. Nós somos colegas de trabalho e ficamos sentidos. A família vai seguir com o sofrimento, uma cicatriz que não vai cicatrizar. Nós estamos aqui em frente ao IML de Tribobó, em São Gonçalo, por onde o corpo deve passar. E a Delegacia de Homicídios aqui da região está investigando esse crime tão covarde, né, Fachel? Olha, é preciso mesmo ir atrás. Aliás, se qualquer pessoa tiver informação, manda, né? Silvana 225-311-77, diz que denúncia... Silvana 225-311-77, diz que denúncia de homicídios aqui do IML de Tribobó, em São Gonçalo, em São Gonçalo, em São Gonçalo, em São Gonçalo, em São Gonçalo.